Gente, aqui em Três Lagoas, pacientes estão na fila de espera há meses e até há anos aguardando pela realização de uma cirurgia eletiva. Angústia, dor e muita paciência. Isso faz parte da vida e da rotina de muitos moradores de Três Lagoas que estão na fila de espera aguardando pela realização de uma cirurgia eletiva. Edilson Francisco de Lima precisa operar da hérnia e está há um ano esperando para fazer a cirurgia. Além disso, também não consegue passar pela perícia do INSS. E eu estou tentando, esperando a vaga da cirurgia que é para fazer. Eu tenho cinco herni. Aí o senhor está esperando desde setembro, então, para fazer essa cirurgia? Desde setembro, já vai fazer um ano, né? Setembro agora faz um ano. E eu fiz a primeira perícia e eu consegui receber depois de dezembro. Aí até abril. E de lá para cá, de abril para cá, eu fiz duas perícias e não consegui mais. mesmo com os laudos novos, né? Que é três ressonanças. E eu não sei o que que acontece, né? Eu não estou criticando a saúde de Três Lagoas ou graças a Deus, né? Por que eu tenho muita amizade aqui. Graças a Deus, eu tenho fé em Deus também. Mas fazer o que, né? Eu chamei vocês aqui porque eu acho que eu tenho o direito, né? Não é criticar o pessoal da saúde. Mas aí eu só quero saber qual é o meu direito. Se alguém pode me explicar o porquê que eu não estou conseguindo encostar no INSS, né? A manter a minha família, né? Que eu não estou recebendo nada. A empresa já me... Só falou assim que era para me procurar a saúde aqui de Três Lagoas. E eu estou aguardando isso aí. Quer dizer que, senhor, além de não ter conseguido ainda fazer a cirurgia, também não consegue encostar e receber pelo INSS, mesmo com todos esses problemas de saúde? É, mesmo com esses outros problemas de saúde eu não estou conseguindo, né? E eu espero que o Rio consiga porque diz que vai sair agora, vai começar a cirurgia, né? Aumentar mais a cirurgia lá. Então eu espero que eles entrem em contato comigo porque está difícil. Vilma Alves também está na fila aguardando para operar um cisto. Ela conta que não aguenta mais de tanta dor. Aí eu comecei a fazer, eu fiz os exames e tudo, o médico falou, é urgente. Aí quando foi 11 de ontem, ela aumentou a dor. Parecia que tinha arrebentado tudo. E eu já procurei as pessoas da câmara lá do... Mas eles dizem que vai dar um jeito e nunca dá. E o que os médicos falam assim? Por que a cirurgia não foi feita ainda até agora? Porque dizem que tem casos mais urgente. E eu estou vendo aí todas as pessoas reclamando da cirurgia. A doceira está sendo operada de um cisto. É. Dói muito? Dói, Ana, dói. É 24 horas tomando remédio. É só remédio. Eu não faço mais nada, Ana. Eu não faço nada. Não consigo mais fazer nada. Eu virei assim, sabe? É só meu menino que me ajuda. Então eu preciso ver isso, que as pessoas estão sofrendo. Por isso que a gente, eu falei ainda hoje, se não for a Ana, a gente ligar para ela, mandar mensagem, não vai desenrolar. Eu preciso, eu não aguento mais. Eu estou emagrecendo, eu tenho diabetes. Gomito sangue. Gomito sangue, porque é sangue preto. Você sabe? É triste a minha dor. As cirurgias eletivas foram retomadas no mês passado no Hospital Auxiliadora, que tem um convênio com o município para a realização desses procedimentos. As cirurgias estavam suspensas devido à pandemia da Covid-19, já que a prioridade até então era atender os pacientes com o novo coronavírus. Mas agora com a redução no número de casos de Covid e também de mortes, o hospital voltou a realizar as cirurgias. Número reduzido ainda se comparado à quantidade de pessoas que estão na fila de espera, como explica o diretor do hospital, Marco Antônio Calderon. Então, existe decreto estadual, existe decreto municipal, mas não são só eles esses fatores que decidem a retomada de cirurgias eletivas. Também a gente cuida do cenário da pandemia e também da falta de insumos no mercado. Quando está em alta o Covid, a gente prioriza o paciente que está na pandemia e não o paciente eletivo. O paciente eletivo pode aguardar. E como a gente ficou algum tempo nessa espera, a gente está retomando e tentando retomar com força total para atender esses anseios das cirurgias eletivas e tirar esses pacientes da fila de espera junto aos municípios de Estado. Então, algo possível, também temos uma questão de estrutura e ainda está parte dessa estrutura mobilizada por Covid, na qual engessa o nosso parque de leitos. A gente tem que esperar essa desmobilização. Claro que a pandemia ainda não vai ficar aí para a gente por algum tempo, principalmente para nós que somos os prestadores de serviço, estamos aqui atentos às necessidades da população. Então, a gente acredita que alguns leitos de UTI vão permanecer, alguns de enfermaria vão permanecer por algum tempo, até porque casos vão chegando no seu dia a dia. Claro que não é com aquele mesmo volume que a gente tinha no mês de junho e julho, mas diminuiu, mas a gente precisa dar um tratamento diferenciado até para poder proteger também os colaboradores e os pacientes que vêm de outras patologias, que necessitam de tratamento. Então, a gente também tem esses leitos que estão ainda sendo necessários e esses leitos necessários a gente tem que disponibilizar para duas vias. Então, nesse momento, a gente está aí com 45% da nossa plenitude. A gente quer tão logo chegar aos 100% da plenitude de eletivas e, se possível, fazer parte do trabalho do Estado e do município em recuperação a esse período que ficou sem algumas realizações de cirurgia, fazer frente para trazer essa fila de espera para os dias atuais. Obrigado. 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 Obrigado.